Parceiro, a próxima notícia é o seguinte, tá sentado? Se acomoda aí, tranquilinho, tá? Sabe o Sindicato dos Empregados em Clubes, Federações e Confederações Esportivas e Atletas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro, mais conhecido como Sindiclubes? Conhece? Conhece, né, irmão? É o seguinte, esse sindicato, o Sindiclubes, pretende pedir penhora de 20% dos 70 milhões que o Vasco está recebendo das 777 Partners como empréstimo ponte da SAF. Olha a cara de pau, irmão. Olha a cara de pau, irmão. Você sabe que o Vasco fez um acordo, né, na Justiça do Trabalho, que é o seguinte, entrou receita, 20% dessa receita é pra pagar dívida, o Vasco deposita, tanto que o Vasco recebeu os 70 milhões, depositou uma quantia aí que estava devendo, né, das receitas que o Vasco havia recebido e não havia depositado, beleza? Beleza. O Vasco respondeu o seguinte, irmão, e aí se liga, gostei demais da resposta do Vasco com relação a essa ameaça de penhora do empréstimo da 777 Partners. O Vasco falou o seguinte, empréstimo não é receita, tá? A lei é clara no sentido de que os 20% são sobre a receita corrente mensal, ponto, tá? O 20% é sobre a receita corrente mensal, tá? Empréstimo tem que ser pago, portanto, é inconfundível com a receita, que advém do exercício da atividade econômica e pertence ao clube. Irmão, uma coisa é receita, outra coisa é empréstimo, e o empréstimo tem que ser pago. Então não tem nada que se falar em penhora desse dinheiro que foi emprestado pela 777 Partners. Pô, irmão, tem malandro pra tudo, né, irmão? Se sim de clubes aí, eu vou te falar uma parada, meu parceiro. Tem malandrinho pra tudo, irmão. Tem malandrinho pra tudo, vou te contar, hein, parceiro.